Se liga aí no padrão oficial da maravilhosa raça de cachorro Rottweiler. O Rottweiler é um cão de porte médio para grande, um cão robusto. E sua estrutura em proporções corretas forma uma figura compacta, forte e bem proporcionada, revelando potência, agilidade e resistência. O bicho é grande, é pesado, é bruto mesmo. Temperamento e comportamento, basicamente esses monstrinhos devem ser amigáveis e pacíficos. Muito apegado, adora crianças, fácil de conduzir e ávido por trabalho. E sua estampa revela primitivismo, ou seja, sua aparência é intimidadora. Esse pulguento é autoconfiante, com coragem e tem nervos firmes. Ele é sempre atento a tudo que o cerca, reage com grande presteza e ao mesmo tempo equilibrado. O tamanho do cucuruto, da cabeça né, deve ser médio, relativamente largo, entre as orelhas. Visto de perfil, a linha da testa é moderada.